Para você que quer comer uma fruta tipo kiwi e ter uma rapidez maior, você vai só pegar e cortar no meio. Vamos cortar aqui e vai pegar uma colher e aí vai comendo as colheradas na casca. Até ficar assim, com a casca toda raspadinha, vazia, e você guarda a casca também porque serve de adubo orgânico devidamente compostado no vaso. Enfim, rápido, prático, usou a própria fruta de recipiente, não perdeu paciência tentando descascar essa maldita casca. Enfim, comeu igual a pitaya também, pitaya fazer do mesmo jeito. Enfim, né? E menos estresse.